Esse aqui é um projeto... O que acontece? Para quem não conhece a história, nós tínhamos, historicamente, um Debian Brasil muito forte, que foi feito por uma galera lá nos idos de 2000, e foi forte, 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 até um 2008, por aí. A partir daí começou a sofrer uma queda, não em termos de usuários, mas em termos de novos desenvolvedores, de eventos, de divulgação em eventos, essa coisa toda. Há uns anos atrás, se você fosse ao Fisley, vamos botar em 2006, 11 entre 10 pessoas estavam usando a camiseta do Debian. Isso sofreu uma modificação. E aí, pouca gente entrando oficialmente, eu e o terceiro começamos um movimento em 2014, para atrair novos colaboradores. Pessoal empacotando, pessoal fazendo prova para DD, adquirindo o status de DM, essa coisa toda. O Adriano entrou forte com tradução também, o pessoal da tradução, o Lenharo, tudo mais, o Paulo Henrique. E nós conseguimos fazer um trabalho, isso na minha avaliação pessoal, isso é uma opinião pessoal, que realmente trouxe muitos colaboradores novos, mas muito mesmo. Só DD veio quase uns 10, eu acho. DD e DM. Veio mais 10, com certeza, quase 20. Se botar DM, veio quase 20. Então, assim, mas nós sentimos, com base nesse trabalho, falta da chegada de mulheres. E aí, ano passado, a gente começou a fazer esse trabalho mais forte em cima de mulheres. Captação de colaboradoras. Isso existe até oficialmente no Debian, como eu vou mostrar. Então, isso aí é a Ana Júlia. E nós começamos, então, em 2014, esse movimento. E cresceu realmente o projeto no Brasil, mas agora nós queremos mulheres. Existe um movimento, a última linha lá, de mulheres dentro do projeto, que é o Debian Women. Então, esse projeto aqui, ele agrega mulheres no Debian no mundo inteiro. Mas nós estamos, nosso foco agora é Brasil. Então, a gente está querendo trazer mais colaboradoras. Já temos mulheres novas aí empacotando, inclusive. Lá no meu trabalho, por exemplo, tem a Daniele, que já tem empacotes no Debian. Mas ainda está, algumas, acho que talvez em tradução, tem participação? Tem. Mas ainda está um pouco fraco. Então, o Debian Women pode ser acessado nesse site, o Debian.org.wiman. E na página há informações sobre o projeto, sobre a lista de discussão, sobre IRC, profile das participantes, etc. E nós, como eu já falei, estamos abertos a receber colaboradoras. Aliás, nós temos um máximo, um máximo interesse nisso. Não se acanhem, não tenham medo. E eu falo em não ter medo com nenhuma outra conotação. É porque os homens têm medo. Quando a gente fala assim, vamos empacotar? Pô, mas o negócio é difícil, tem que estudar, tem que... Então, a captação, às vezes, é complicada. Vamos traduzir, pô, mas como é que faz isso? Nunca ouviu falar nisso e tal, e tal, e tal. Então, assim, a gente tem esse problema de captação realmente em todos os ângulos. Mas estamos conseguindo vencer o problema, mas as mulheres ainda não estão com uma grande participação. Então, nos procurem. Nós queremos incentivar a participação de mulheres. Precisamos de mais mulheres participando no Brasil. Tem várias atividades que são possíveis. Empacotamento software, tradução de documentos e sites, organização de eventos e vários outros. Tem um link aqui que foi criado especialmente para o Brasil. Porque tem o movimento mundial dentro do Debian, mas tem um que nós criamos especialmente para o Brasil, que é aquele último ali. Ali diz tudo o que pode ser feito, como faz contato, que tipo de atividade pode ser feita, como iniciar, etc. Toda a informação está ali. E aqui um item muito importante. É uma coisa que eu vejo muito no Debian. Vejo isso em empacotamento e outras atividades. Pô, gostei do negócio. De ontem para hoje mesmo, a gente fez um curtir de empacotamento, que tinha muitas pessoas no início, algumas foram evadindo e tal, por causa que dura muito, querem ver outra palestra e tal. Mas, no final, nós tínhamos umas dez pessoas na sala e cinco levaram o seu notebook e fizeram os pacotes, fizemos os uploads e tudo mais. E essas pessoas que estão interessadas, que tiveram hoje, pô, gostei desse negócio. Isso é fato. Se entrar na batida de que, ah, mas agora eu estou sem tempo, vou deixar para a semana que vem, fazer um outro de novo para fixar, morreu. Não consegue. Não consegue porque a vida atropela o cara, atropela a pessoa e ele não volta, entendeu? Então, se você gostou desse chamamento, as mulheres que estão aqui, os homens que estão aqui, que conhecem mulheres disponíveis para entrar no projeto, desde já façam, porque senão a vida atropela e é mais uma coisa bacana que a gente deixou de fazer na vida, porque outra coisa veio na frente e tal. E assim vai. O momento é agora. Essa aqui é uma estatística que tem lá no próprio Deben Wiman sobre mulheres. O primeiro upload de cada uma, quando cada uma teve uma chave de DM e uma conta de DD. é uma estatística que até hoje lá está até 2015, mas dá para ver uma evolução aí. O primeiro upload, de 1997 até agora, tem falhas de registro. Elas não conseguem registrar todo mundo. Por exemplo, a Daniele, que eu iniciei ela ano passado, não está aqui. Eu vou colocar o nome dela no Wiki. Mas a falha não é tão grande. Então, veja, de 1997 até agora, elas têm registrado 60 e poucas mulheres mandando pacotes para o Deben. é pouco. E com contas de DD tem menos de 10 e com contas de DM tem menos de 20. Justamente isso num panorama mundial. Quem sabe no Brasil a gente consiga liderar esse movimento, colocando muito mais mulheres participando. Então, a ideia é essa. Nos procurem e, por favor, leiam e divulguem esse link que está aqui. Quem quiser tirar foto, anotar, alguma coisa assim. Porque ali tem todas as informações necessárias. Essa palestra também é pequena, mas ela está disponível lá no meu site para quem precisar. Alguém tem alguma dúvida? É um comentário que hoje tem duas EDDs, as duas brasileiras, inclusive não moram no Brasil, que é a Carol e a Tássia. A Tássia e a Carol, duas EDDs brasileiras. Nasci no Brasil, mas que não moram no Brasil. É, moram nos Estados Unidos e no Canadá. Então, nós só temos duas EDDs, duas desenvolvedoras. Eu só vou citar o wiki ali, wiki.debian.org.mulheresbrasil, que às vezes a imagem pode não pegar alguma coisa, para quem estiver só ouvindo. Exato. Mais alguém? Pessoal, obrigado e um bom final de mini-debconf para vocês. Obrigado.